Olá, meus amigos e minhas amigas, a todos um forte abraço, olha eu de novo aqui no nosso canal com mais um vídeo do alto do centro geodésico da América do Sul para todo o Brasil e o mundo. E atenção, se você não está inscrito em nosso canal, bem aqui embaixo tem uma palavra, inscrever-se, clique ali, vai aparecer um sino, clique no sino também, porque sempre que postarmos um vídeo novo, você recebe o comunicado que tem vídeo novo no canal. Gente, o assunto de hoje é sobre um projeto que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, que diz respeito à saúde mental nas escolas. Gente, é um assunto muito sério, gente. Nós temos acompanhado no Brasil algumas tragédias que têm ocorrido nas escolas. É criança que sofreu bullying, é criança, é adolescente também que sofreu bullying, é briga na porta da escola, drogas nas escolas, né? Então tudo isso precisa ser muito bem discutido. E isso envolve o quê? A saúde mental dos nossos jovens nas escolas. Precisa ser muito bem discutido isso. E aí tramita essa proposta, esse projeto de lei, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Vamos ouvir o que dizem os nossos representantes? Vem comigo. Nós queremos um projeto para que cada escola desse país seja obrigada a apresentar um plano de ação. Ela apresenta um plano de ação junto a estados, junto a municípios e tem recurso para isso. Então assim, eu acho que a gente tem que tratar essa questão como um tema do cotidiano da escola e não como uma questão pontual. Quando tem uma tragédia, aí todo mundo está solidário e no dia a dia nada acontece. Então a gente vai até o fim para que realmente a gente leve esse tema a sério, que a gente seja efetivo na resolução desse problema, porque é grave. Essa é uma política que traz a saúde, a educação, a assistência social para olharem para o contexto daquela comunidade específica e apresentarem um plano de trabalho, apresentarem soluções, quebrarem o tabu e começarem um debate muito necessário sobre esse tema. O projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça cria a política de prevenção ao sofrimento psíquico no âmbito escolar. O objetivo é oferecer cuidados em saúde mental para professores, estudantes e familiares. Ao criar esse programa, ele vai permitir que na escola tenha um ambiente favorável para o acolhimento dessas crianças, para identificar problemas que podem desencadear em violência, em possíveis crimes e trazer inúmeros transtornos, tanto para as crianças, professores ou até mesmo para os pais, uma vez que essas crianças retornam para suas casas. Os deputados também aprovaram uma moção de aplausos e solidariedade pelo ato heróico das professoras agredidas que contiveram o estudante e evitaram uma tragédia maior na Escola Estadual Tomásia Montorona, na capital paulista. Foram duas professoras que, de forma heróica, atuaram no sentido de preservar a vida não somente dos professores, mas também dos demais alunos. Esse é um ato importante que poderia ter, inclusive, tido resultados mais desastrosos, com mais mortes, tanto de crianças quanto de profissionais que estavam naquele momento na escola. Está aí, gente. Portanto, nós ouvimos aí a fala dos nossos representantes em Brasília e que discute aí a tramitação desse projeto. Projeto que está ganhando força em virtude de tragédias que têm ocorrido nas escolas brasileiras. É uma questão de saúde pública e trabalhar a questão da saúde mental de nossos jovens nas escolas. Projeto interessante. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade e a Câmara Federal também deveria também trabalhar um outro projeto. A questão da saúde bucal nas escolas, tratamentos odontológicos nas escolas. Um outro projeto que poderia também ser discutido. O problema da visão. Tem muitos estudantes que têm dificuldade nas escolas, tiram notas baixas. Mas por quê? Porque muitas vezes tem problema na visão. Tem dificuldade de enxergar. E os pais não têm condições de comprar um óculos. Não têm condições de pagar um oftalmologista. Não tem... Ah, mas na saúde pública tem. É mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você conseguir um oftalmologista para efetuar, fazer um tratamento pela rede pública. Então é preciso que a Câmara Federal também coloque aí nesse projeto, além da saúde mental, a saúde dos olhos e a saúde bucal também. Mas não é para ensinar só para ensinar a escovar os dentes, não. É para fazer tratamento odontológico dos estudantes da escola. Fazer canal, fazer obturação, né? Fazer exame de vista. Não é só fazer o exame da vista, não. É doar o óculos também aos estudantes de baixa renda. É preciso fazer isso. Bem, gente amiga, e assim chegamos ao final de mais um vídeo. Carinhosamente, muito obrigado a você pelo carinho da sua companhia. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, bem embaixo tem uma palavra em inscrever-se. Clique ali. Vai aparecer o sino. Clique no sino também. Porque sempre que postarmos um vídeo novo, você recebe o comunicado que tem vídeo novo no canal. Ah, não esqueça também de dar aquele joinha, aquele like legal e compartilhar o nosso vídeo. A todos, forte abraço. Obrigado aí pela companhia. E até o nosso próximo encontro.